Olá, turma! A nossa aula está começando! Vamos ao nosso calendário? Hoje é dia 10. O dia da semana é quinta-feira, do mês de junho, do ano de 2021. Então, a nossa data de hoje escrita ficou assim. 10 do 6, que é o mês de junho, do ano de 2021. E como está o tempo hoje? O tempo hoje está ensolarado, O tempo hoje está nublado, Ou o tempo está chuvoso? Capriche nas suas tarefinhas! Tenham todos uma ótima aula! Beijinhos! Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.